Música Nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de Feira de Santana, foi realizada uma sessão solene especial para tratar sobre o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino. A sessão contou com a presença da Secretária de Educação do município, Anassi Paim. A secretária já é seguro o retorno das aulas presenciais no município? Nós vamos usar o retorno das atividades híbridas, envolvendo ações presenciais e não presenciais, conforme o calendário já aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, a partir do dia 23 de agosto, encerrando em 31 de janeiro de 2022. Como serão fiscalizadas as medidas de prevenção nas escolas? Nós formamos uma comissão interdisciplinar, que envolve pessoas da secretaria que estão trabalhando com transporte, de alimentação, merenda, protocolo sanitário de um modo geral, reestruturação das unidades escolares e procedimentos pedagógicos. E essa equipe, cada um tem um papel exatamente para acompanhar o desenvolvimento dessas ações. E as diretoras de todas as unidades e os professores estão passando por formação, também continuada com esse mesmo objetivo. Assim como no Estado, os professores que se recusarem a estarem nas salas de aulas, eles serão penalizados de algum modo? Os professores que tiverem problema de doença, eles trazem um atestado do médico e nós encaminhamos para os setores competentes. A secretaria já entrou em algum acordo com a PLB devido aos precatórios? Essa questão de precatório, ela está no âmbito judicial. Foge, inclusive, a nossa deliberação específica. Então, a decisão judicial que for adotada, aí na época será analisada. Alguns pais de alunos ainda estão com receio de estarem enviando seus filhos, mesmo que no ensino híbrido. A senhora tem alguma mensagem a passar para esses pais? Nós precisamos chegar próximo das famílias, passar todas as orientações, detalhar todos os procedimentos. O tempo escolar é importante para o desenvolvimento da criança, ele precisa ser realmente assim considerado. As famílias precisam ser esclarecidas, nós estamos fazendo diversas formas de chegar a esclarecimento até a elas. E com o esclarecimento que vai ser no passado, elas vão tendo mais segurança para as medidas a serem adotadas.